uma outra dica importante eu vou dar pra vocês o curioso tem a mania de mexer nos enxamos de abelha o marimbondo e metê-la o papel fazer uma tocha enfim e colocar sobre os insetos matando e etc você não deve fazer isso se não tiver com epi eu não recomendo que vocês façam tem essa tipo de atitude que o marimbondo bem ele não está protegido nem certo tal só que marimbondo ele te ferrou penetra na pele se penetrar no teu olho vai te chegar a abelha mesma coisa abelha você tem sempre chamar o apicultor que a abelha abelha estão protegida né e você não deve tacar fogo enxame de abelha sempre pedir uma pessoa experiente para fazer o serviço não fica mais a dica lá o canal valeu um abraço pessoal